Ela dormiu E eu atendei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, deixei de ver Eu nunca caí nas ruas rapazilhas de amor Pra ter amor, a tua bandeira Perdendo meu tempo, a dor de inteira Joga na guitarra Contra a corrente E não andarei Com desagimosas E deixo encontrar Os nossos segredos Traguei amor A tua bandeira Perdendo meu tempo A dor de inteira Traguei amor A sua bandeira Perdendo meu tempo A dor de inteira A dor de inteira Boa noite, jovens presentes, autoridades, profissionais, pais e comissão Estamos aqui para participar de mais uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e da Habitação Que através da Subcoordenadoria Municipal da Infância e da Juventude Traz um novo projeto, o Programa Livre E a Escola Cooperativa de Parelhas foi a escolhida para dar o pontapé inicial E como o próprio nome já diz, o programa é livre E muitas coisas acontecerão esta noite Música, diversão, descontração Mas também vai rolar um papo sério E esse é o nosso primeiro quadro O Papo Sério Que tem como objetivo tirar dúvidas E conectar a galera jovem A assuntos de cor social O tema será abordado esta noite Será orgulho E você, já foi vítima? Você sabe o que é? E quem vai nos responder estas perguntas É o profissional José Newton Boa noite, José Newton Assim, a gente queria saber para você o que é o bullying Boa noite a todos É uma alegria fazer parte dessa reunião Para a gente conversar e discutir e se divertir É um papo sério, mas a gente vai se divertir também Talvez eu não seja nem a pessoa mais preparada para falar do tema Porque eu tinha um psicólogo ao meu lado Mas o conceito de bullying O próprio nome é americanizado Mas sempre existia Mas o tema bullying Ele foi trazido Acredito que Pela Rodina que a gente vê De violência Na escola Os alunos Acorçando Provocando Torturando Ou física Ou psicologicamente Um grupo Ou uma determinada pessoa Principalmente para o jovem O bullying é isso É você provocar e torturar Física ou psicologicamente E aquela pessoa Aquele jovem Ou aquele colega de trabalho É um tema importante Que ganhou o voga por isso Porque A gente vê Principalmente os vídeos Do Youtube E as notícias Que a gente vê Modernamente Todo dia Esses problemas Que a gente enfrenta De um grupo Ou de uma pessoa Pode ser uma pessoa Que provoca outro Porque o colega tem espinha Ou porque Ele é gordo Ou porque Ele não está dentro dos padrões Que é uma pessoa Uma pessoa Que é conhecida feia Entendeu? O jovem Para vocês Que são estudantes Que são alunos Do pré-vestibular Que estão participando Dessa reunião É mais em voga ainda Porque O adolescente Ele faz parte De um grupo E nessa auto-afirmação Ele quer excluir Uma pessoa Que ele vê Que tem um defeito Ah, porque O fulano é mais Lourinho Porque ele é mais Magrinho Porque ele tem Ele é típico De um namoro Ah, você é um Um frouxo, né? E o bullying É justamente isso, né? Algumas vezes Ele é mais acentuado Do que outras vezes Né? É até um atitude normal, né? Brincar com o outro Mas aí vai do limite Onde essa situação De provocação De tortura Passa a ser Um mal tão grande Que aflige aquela pessoa Que ela tem a vida Desconcertada Obrigada, José Newton E para exemplificar Este tema Nós gostaremos De mostrar agora Um vídeo Que vai retratar Um dos diversos tipos De bullying Ô, quê mor necessário Há famos Segura Eu glutei Há bem Amor LinkedIn Com themes Ó Es tú O É, eu sou um. Tem pessoas que estão lá. Tem gente que estão lá. Pelo que está lá. Não é só o maior, não é? É uma coisa do que o meu país é, certo? É que é isso, cara. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. . . . . . . Look who it is. . . . No one's holding your hand today, is there? . . . I'll hold your hand. . 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 Então, agora nós vamos passar o microfone para uma jovem aqui, para que ela possa tirar sua dúvida e voltar para casa sem o pensamento que voltou, que chegou aqui. As estadísticas demonstram que as principais ocorrências de bullying se dão no meio escolar. Justamente com a faixa etária que hoje tem se evoluído na faixa etária infantil, mas predominantemente entre adolescentes e adultos nobres, ou seja, em torno de 15 a 24 anos, mais predominantemente durante o período da adolescência. A gente está pegando já aquela saídinha na infância de 11 até 18 anos. Então, essa faixa caracteriza-se justamente pelo que o nosso amigo falou, pela questão desse desejo do adolescente de certa forma extravasar, infelizmente às vezes não de forma tão adequada na impulsividade e agressividade que ele traz consigo mesmo, que é tão comum nessa fase. Uma espécie de rebeldia, rebelião que é natural pela condição em que ele está vivendo ali. A questão da transformação hormonal, corporal, uma nova adaptação à realidade, a cobrança da sociedade, enfim, a questão psíquica aí. Tem que dar uma resposta enquanto adulto, ainda se decidindo um pouco infantil. Então, predominantemente adolescentes, e eles estão em todo lugar. Na ocorrência maior nas escolas, mas também encontra-se nas torcidas de futebol, encontra-se nos pátios, encontra-se nas festas, nesse carnaval, escola de dieta e por aí. É bem propenso às situações que vovam o bullying, enquanto um conjunto de violências também já citadas. Rogéia, o que se pode fazer com uma pessoa que sofreu bullying, com uma pessoa que foi vítima dessa chateação, dessa frustração? O que pode ser feito com uma pessoa assim? Como Gregório falou inicialmente, é um momento de descontração, um momento de interação, de diversão, mas é um momento de falar desse papo sério, né? Mas que esse papo sério, ele se torne também, ao mesmo tempo, um papo aberto, né? Já que estamos falando com adolescentes, com jovens. Então, se a gente for analisar, para chegar à resposta de Gregório, desde os tempos mais remotos, como já foi colocado aqui pelo nosso colega, é que o bullying existe, né? Então, ele vem, é uma palavra inglesa que significa valentão, e o motivo de hoje, né? A gente vê que é uma problemática que merece um olhar especial e uma intervenção incisa. A gente percebe que a problemática do bullying é, segundo estudos, né? De educadores que vêm trabalhando nessa temática, é uma da violência que mais cresce no mundo. Então, a gente percebe que tem que fazer algo, né? Como o Inácio já colocou, vários ambientes, né? A escola é um ambiente onde a ênfase do bullying, ela acontece em maior grau, mas que no ambiente doméstico acontece, enfim. As pessoas, como já foi colocado, né? Tem uma característica particular, e em cima dessa característica particular, aquele que se sente mais forte, né? Tenta zoar, tenta amedrontar, tenta humilhar para se sentir melhor. Vamos dizer assim, no termo bem popular, eles acham uma desgraçadeira, né? E faz disso um sofrimento. E como já foi colocado, às vezes as pessoas veem sofrimento tão profundo, fisicamente, né? Que cometem, infelizmente, um suicídio. Então, essas pessoas que são vítimas de bullying, geralmente elas, assim, têm um comportamento de ficar mais isoladas. São pessoas que, na maioria das vezes, perdem o interesse, né? na escola. E, de certa forma, como eu acho que, tenho certeza, né, que ela é da área, ela vai conseguir explicar que fede diretamente a nossa Constituição Federal. que é a lei do bullying, que é uma pessoa que não deu pra virar com o Josemir. Eu gostaria de saber se há alguma lei, que você sei, que tem na escola, ou na sociedade geral, que puna essas pessoas que praticam o bullying. Ter uma lei do bullying, acredito que não existe. Mas, dependendo do ambiente que for feito, se for feito na escola, que abre a orientação pedagógica, se o ato que a criança, aliás, se o adolescente envolve, né, por exemplo, na escola, que praticou um ato infracional que é comparado ao crime, e aí vai sofrer um processo, etc. Então, existem formas de punir, mas não existe uma lei do bullying. Porque o bullying é a atitude. Porque o bullying ganhou o termo. Aí, quando ele ganha o termo, ele generaliza tudo. Então, já existe coisa pra proteger esse bullying. A forma de assédio moral no ambiente de trabalho, certo? Os atos infracionais. Vamos dizer, a violência contra um colega é uma lesão corporal. Entendeu? A lei já protege. Não existe uma lei específica para o bullying. E não precisa. Convidamos agora a aluna da Escola Cooperativa de Paris, Ana Paula, para mostrar um pouco do seu talento. Boa noite! Boa noite! Eu não mereço, já revirei a minha vida pelo abenço De ouro por Deus não encontrei você, mas não Cartão na mesa, hoje em dia eu conheço o jogo pra errar Não sabes o que eu já tirei, nem que pedra Só pra te ver sorrir e pra mim não chorar Você foi longe e mais um ano pônei com a minha ira Só que eu nasci com ela na minha caminha E é você pra derramar meu cruzar Eu não criei, ouvi o toque do martelo na poeira Ninguém é melhor que o meu transvaldo na batalha Com sua arte que o meu transvaldo é Eu não criei, matando a fome e caráquia variada Tocando o verso no brilhado na piada Porém nas ruas do meu velho natural Eu não preciso de você O mundo é grande e o seu que me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sei O meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar pra esperança Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus não encontrei você mais não E chegamos ao fim do nosso programa Entramos agora com os meninos de Amanda Contra Corrente Eu não preciso de você Pelo amor Ei dor, eu não se escuto mais O seu, não me leva nada Semfolo no seu eu não prefiro mais O seu, não me leva nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Não me dava nada